Oi gente, malas prontas para a nossa viagem de hoje? Hoje vou te levar comigo para a Espanha, no continente europeu, para a gente buscar as nossas receitas. Vamos fazer uma tortilha espanhola de frigideira. Você já ouviu falar? Olha, o nome é chique aqui, mas você vai ver que os ingredientes são super simples e é muito prática de fazer. Junto para acompanhar, a gente vai fazer uma salada espanhola bem colorida, saudável, com um toque de laranja. São dois pratos deliciosos que eu tenho certeza que vocês vão adorar em casa e vão começar a fazer aí no seu dia a dia, falando aí que vocês estão cozinhando comida espanhola. Prenderam todo mundo aqui comigo, olha só que bacana. Vem cá, a gente vai começar aqui pela tortilha. E a tortilha nada mais é do que um belo omeletão aqui espanhol delicioso. A gente vai fazer esse omelete espanhol com batatas e ovos. Na verdade, a receita original, ela começa aqui com batata e ovo. E aí, os outros ingredientes, fica à vontade, você pode colocar aqui aquele que você quiser. Eu estou te sugerindo alguns que são muito comuns, são sabores da Espanha, que eu quis trazer aqui para o nosso prato, para você se sentir lá, para você fazer essa viagem aqui comigo numa garfada. Então, olha só, tenho aqui a batata, já comecei a descascar algumas, mas eu vou te mostrar como que eu fiz. É aquela batata mesmo, comum que a gente tem. Ó, aquela inglesa. Eu vou só descascar com o descascador de legumes. Você pode descascar também com a faquinha, como você quiser aí na sua casa. E a gente vai fatiar. Se você tiver aquela mandolina, que é aquele fatiador de legumes, que a gente usa muito aqui na cozinha, pode usar para fatiar aqui. Aqui eu vou fazer na faca mesmo, porque eu estava querendo fazer de uma forma mais prática para vocês, para mostrar que todo mundo pode fazer em casa e não precisa de nenhum utensílio especial. Então, a gente pega aqui, descasqueia a batata e aí é só pegar e fazer fatias finas. Se por acaso ela quebrar, acontecer alguma coisa aqui, que não ficar na espessura que você quer, não preocupa, você pode pegar e colocar aqui para cozinhar junto, que vai dar tudo certo. Ah, Raquel, não tenho tanta habilidade assim para cortar fininho. É só você cortar um pouco menor, que também vai funcionar. Pode, inclusive, até ralar a batata se você preferir, tá bom? Aqui eu estou fazendo só da forma mais tradicional, para mostrar para vocês. E aí, à medida que você for cortando a batata, você vai colocando numa tigela com água. Isso porque a tigela com água vai ajudar que não oxide, não fique aquela corzinha um pouco arrocheada aqui na batata, porque isso não impede que você coma, tá? É só para uma questão estética mesmo. Então, aqui, a gente vai cozinhar essa batata. E eu vou te dar uma dica para a gente cozinhar essa batata. Eu vou colocar aqui na água fria, para a gente conseguir contar exatamente o tempo que a gente quer. Vou colocar, então, a batata aqui sem a água que estava na tigela. A gente deixa ela cozinhando aqui. E depois que a água ferver, a gente vai contar três minutos. Ela vai ainda estar um pouco firme, você vai ver. Mas a gente quer que ela fique inteira, porque senão, na hora da gente pegar e refogar aqui na frigideira, para fazer o omelete, ela pode quebrar muito e aí ela vai perder um pouco da textura. Então, a gente coloca aqui. Vou colocar nessa água aqui também um pouco de sal, mais ou menos uma colher de sopa de sal. Se você quiser uma referência aqui do quanto que a gente está usando de água, eu coloquei um litro e meio ali, tá bom? Só para você ter uma referência. Mas pode ser só até cobrir. Deixa ela ali pensando na vida, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas aqui do nosso refogado. Eu estou usando aqui, você vai ver, um presunto diferente, que é o presunto espanhol, ou seria chamado lá de ramon. A gente pode usar também o presunto cru, que é esse que é, na verdade, um tipo de presunto cru, que na Espanha se dá o nome de ramon. Em outros lugares, por exemplo, na Itália, se dá o nome de presunto parma, por exemplo. Se você não tiver esse ramon, você pode pegar e usar, por exemplo, o nosso presunto tradicional aqui. É só porque esse, por exemplo, é um tipo de embutido que tem menos conservantes. É um tipo de embutido que tem menos processado, que a gente sempre prioriza aqui na cozinha, nos juntos na cozinha, né? Ó, vou pegar, cortar algumas fatias, para a gente já deixar pronto aqui na mão, para a gente dourar ali. E eu vou deixar em pedaços um pouco maiores, porque eu quero realmente sentir o gosto desse ramon, desse presunto cru. E é delicioso. Isso aqui tem a cara da Espanha. Eu já estive na Espanha algumas vezes, e lá sempre tem, inclusive, alguns bares que trabalham só com esse tipo de embutido. E eles são muito orgulhosos disso. E realmente é delicioso. Eles colocam ali nas entradinhas, para fazer junto uma tábua de frios com o queijo. Olha, cai muito bem. Aqui, se você estiver fazendo para o seu dia a dia, até bacon funciona muito bem, viu? Olha só. Já vou deixar, então, aqui picadinho. Aqui, para os outros ingredientes que a gente vai colocar, vou pegar aqui e já vou começar a fritar um pouquinho, para a gente já ir adiantando o nosso refogado dessa tortilha maravilhosa. Tem um outro nome, inclusive, que o pessoal dá para essa tortilha, que é fritata. E a gente está fazendo aqui com a batata, mas se você tiver, como é uma espécie de omelete, né? A gente pode pegar e fazer também com outros ingredientes. Então, é você que está inventando. Tradicionalmente, batata e ovo. Mas quem sabe a gente não pode usar, por exemplo, uma batata baroa? Ou seja, aquela nossa mandioquinha. Pode também aqui, tá bom? Olha só. Vou pegar, então, a frigideira. Já liguei aqui o meu fogo, acendi o fogo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Tradicionalmente, eles colocam um pouquinho mais até, eu estou colocando um pouco menos para deixar mais saudável. E vou deixar aquecer para a gente começar a dourar aqui. Vou usar hoje o pimentão verde e também o pimentão vermelho. Já deixei ele cortado em cubos, sem a semente, aquela parte de dentro também, para a gente poder colocar aqui. E aí você vai dosando à medida que você quiser. Essa tortilha, ela é grandona. A gente vai fazer aqui, você vai ver que ela vai cobrir essa frigideira. Então, pega uma frigideira grande aí na sua casa e aí a gente vai dividir como se fosse uma torta para todo mundo. Cada um vai levar uma fatia. Então, também, é uma excelente opção aqui para você fazer um jantar em casa, para compartilhar com a família toda. E também cabe muito bem no café da manhã, para aquele café da manhã um pouco mais reforçado, que a gente chama de brunch, que é uma mistura de café da manhã com o almoço. Olha só que dica boa. E para acompanhar a saladinha que a gente vai fazer também, vai te surpreender, viu? Vou pegar então aqui, vou refogar um pouco da minha cebola. Vai também o pimentão. Vermelho e agora o pimentão verde. E aqui eu vou temperar com um pouquinho de sal, para já ir pegando todo o sabor que a gente quer. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Adoro. Se você quiser dar aquele toquezinho de pimenta, você sabe que eu adoro uma pimenta, né? Coloco sempre aqui uma pimenta de cheiro, uma pimenta dedo de moça. Pode colocar uma pimenta calabresa, aquela que vem ali de especiarias. Ah, eu quero pegar e fazer então com outras especiarias também. Vou colocar um cominho, um coentro em pó. Pode. Deixa ela aqui refogando, até baixei o fogo aqui, que eu vou aproveitar esse minutinho para a gente já ir quebrando os ovos e preparando para a gente colocar aqui. Olha só. Vou deixar aqui do lado o meu ramon. E vou quebrar aqui numa tigela. Daquele jeito que vocês sabem, né? Um a um. Para a gente não ter surpresa. Aqui, eu dou preferência, especialmente quando a gente está fazendo omelete, os ovos caipiras, gente, faz toda a diferença. Já te falei que ele é mais saudável. Sempre que você tiver oportunidade, tiver acesso, é melhor, mas faz com aquilo que você tiver na mão. Essa receita tem várias lendas sobre o surgimento dela. O que se sabe ao certo foi que ela surgiu no século XVI, já é uma receita antiga. Quando a batata chegou lá na Europa, na verdade, a batata não existia na Europa, ela veio aqui da América Latina. Especialmente ali da região do Peru, se cultiva muita batata. Então, eles pegaram os espanhóis, levaram para lá a batata. Ficou muito popular porque é um alimento super versátil, gostoso, né? Então, eles pegaram, juntaram com os ovos e começaram a fazer essa receita desse omeletão espanhol. Então, a gente está aqui adaptando cada um do seu toque especial, como eu estava te explicando. Então, a gente vai, faz com aquilo que você tiver na geladeira. Pode colocar, inclusive, ó, quem sabe aquele belo, minha mãe faz muito lá em casa, chuchu com ovo. É uma variação aqui da nossa tortilha espanhola. Mal sabia ela, né? Coloquei, então, aqui um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Já vou temperar aqui também com um pouco mais de sal. Então, você vai estar vendo que a gente está colocando sal aqui em várias etapas da nossa receita. A gente colocou ali para cozinhar com a batata, a gente colocou ali no pimentão que está refogando com a cebola e agora aqui no ovo. Dessa forma, a nossa receita vai ficando temperadinha aos poucos. E agora eu vou colocar aqui três colheres de sopa de leite. Isso vai dar uma leveza aqui para a nossa mistura. Delicioso. Vou até pegar um garfo, porque a gente não quer bater muito. Você poderia até bater com um fuê, mas não precisa. Eu quero aqui só quebrar e misturar, integrar aqui as gemas com as claras e com o leite. E isso aqui já fica ótimo. Se algum dia você quiser fazer um omelete especial aí em casa sem todos esses ingredientes, só assim já fica maravilhoso. Você vai ver que diferença que faz o leite ou um creme de leite aqui batido com os ovos. Deixa já aqui do de ladinho que a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver como é que está esse refogado. Olha só que coisa linda. Já começou a dourar, pegar aquele sabor, aquele cheiro já está subindo. Já vou entrar então aqui para ir dourando o nosso presunto cru. Vou colocar ele espalhadinho aqui. Você vê que eu sou generosa aqui nesse presunto cru, que eu acho delicioso. Olha, eu tenho que admitir que esse aqui é o único ingrediente um pouco mais caro aqui da nossa receita. Mas se você tiver a oportunidade e tiver a possibilidade de se dar esse mimo, experimenta, que realmente é muito gostoso. E dá um toque especial aqui. Pode fazer a receita com os outros ingredientes que eu já te falei. Não preocupa, faz aí com o presunto tradicional, com o bacon, que fica delicioso. E aqui também vou colocar ervilha. Ai, Raquel, adoro milho. Quero colocar milho aqui? Pode colocar um milhozinho aqui também. Olha só que beleza. Ah, eu acho que cabe até mais um pouquinho aqui de presunto, ó. Para não sobrar nada ali na tábua. Pronto. Aqui já deu uma douradinha, então, no nosso presunto. E na ervilha vou, então, pegar a batata. Ela já vai direto para cá, ó. Escorre bem a água. Se você quiser, pode, inclusive, até secar ela um pouco com papel. Eu vou na praticidade mesmo. Tem gente que escorre, mas eu vou te ser muito sincera. Eu prefiro ir na praticidade. Ai, Raquel, quero deixar até com uma cor mais bonita essa batata. Eu quero dourar ela no azeite aqui, numa outra frigideira. Para ela dar também um outro sabor. Pode, não tem problema. Mas vou te contar o seguinte. Vou fazer no mais prático para a gente fazer aquilo para o dia a dia. A ideia é descomplicar aqui para a gente essas receitas. Para ficar de outra forma, assim, ó. Para você não achar que não é coisa para você. Para você ver que você pode fazer em casa mesmo. Mas eu te mostro como que você pode fazer e que o pessoal faz lá em restaurantes. Aqui agora a gente vai envolver essa batata. Vai deixar... Porque aqui a ervilha, o nosso refogado, está embaixo aqui da frigideira, né? Então traz ele para cima. Para a batata ir corando. Você vê até que ela pode quebrar aqui, não tem problema. E a gente quer deixar agora ela incorporar esses sabores todos. Você está entendendo que ela vai virar uma bela de uma torta, de um ameletão caprichado? Vou deixar então aqui um fogo médio, ela dourando, pegando todo esse sabor. Vou rapidinho para o intervalo e já volto para finalizar essa tortilha espanhola com vocês. Olá, que tal? Estamos na Espanha aqui no Juntos na Cozinha. A gente está fazendo hoje uma tortilha espanhola de frigideira. Deixei aqui tudo dourando, gostoso. Já pronto para a gente continuar essa tortilha maravilhosa. Que é um belo ameletão bem recheado, bem caprichado. Agora é só a gente colocar aqui o ovo na nossa frigideira. Quando já está tudo bem douradinho, a batata, a cebola, os pimentões, agora a gente vai regando com o ovo batido. E agora sim, ele vai fazer uma bela... O que é uma tortilha? É uma torta, né? Uma pequena torta. Então a menção é essa. É um amelete que na verdade parece aqui uma torta. E como lá na Espanha tem uma coisa que é muito valorizada sempre em vários pratos, na paella, que é uma coisa que eles usam, fazem muito lá, que é tipo um risoto aqui caprichado e tal, com frutos do mar. Você pega e as casquinhas são bem valorizadas. Por isso que é importante, para não queimar, porque a gente tem uma quantidade generosa aqui de ovo, né gente? Então é a gente diminuir o fogo. E agora nesse ponto eu vou tampar a frigideira. Se você não tiver uma tampa para a sua frigideira, o que você pode fazer? Pegar outra frigideira igual e colocar por cima. Outra opção, por exemplo, você tem aí na sua casa tampa de pizza, uma forma, coloca aqui em cima, tá tudo certo. O que é a intenção aqui? Ajudar no cozimento interno aqui da nossa tortilha, da nossa torta, do nosso omelete. E depois a gente vai pegar e vai virar essa nossa tortilha para ela cozinhar por igual. Combinado? Deixa ela aqui tranquila e você vai ver que ela vai começar a subir essa parte aqui de cima. Não preocupe, é isso mesmo. Fogo baixo para não queimar aqui embaixo, porque a gente precisa que ele cozinhe com tempo. E inclusive para passar um pouco do sabor aqui de todos os ingredientes aqui para o ovo, para ele ficar ainda mais saboroso. E enquanto isso a gente aproveita para fazer o acompanhamento da nossa tortilha. A gente vai fazer aqui uma salada espanhola deliciosa, que eu tenho certeza que vai surpreender você. São ingredientes que geralmente a gente nem usa tanto aqui. Olha só, funcho. Você já ouviu falar de funcho? É, parece muito aquela erva doce, ela tem o cheiro de erva doce gostoso, analisado, com leve doce, crocante. Se você não quiser usar o funcho, aqui a proposta é justamente para te provocar, para trazer realmente um ingrediente que a gente não usa no nosso dia a dia, para você experimentar e desenvolver sabores. É uma ideia para a gente estar sempre colocando novos ingredientes aqui na nossa alimentação. Então ela lembra um pouco a selga. Você pode substituí-la aqui por a selga ou por outra folha que você queira, tá bom? A gente vai misturar aqui, eu só peguei e cortei ela fininha. E junto aqui dela a gente vai misturar outros ingredientes. Por exemplo, eu vou trazer aqui também um ingrediente que geralmente você não vê como folha na salada, que muitas vezes você vê como tempero, que é a salsinha. Aqui ele está entrando como folha. Repara que eu nem piquei a salsinha. Eu vou deixar ela só as folhas inteiras, para a gente misturar aqui. Ela vai adicionar cor, ela vai adicionar também aroma. E ela está vindo como um elemento folha mesmo. Olha só que legal. Cebola roxa. Eu peguei a cebola roxa e deixei ela na água, para perder o excesso de acidez. Tenta cortar o mais fininho que você quiser. Ela está entrando aqui também como um elemento crocante, delicioso. E aqui, a medida que a gente vai colocando nessa salada, a gente vai despetalando aqui, para ela ficar toda soltinha. Estou colocando... Como ela está crua, ela tem um sabor mais intenso. Então, estou colocando só meia cebola roxa aqui. Olha só que linda. E olha só que legal. Próximo ingrediente. Vou colocar também a azeitona. Mas nesse caso, como a azeitona está inteira, já sem semente, eu vou só cortá-la no meio, para não ficar aquele pedação de azeitona. Então, você imagina, na hora que a gente pegar e for colocar aqui na nossa salada. Essa aqui veio com uma sementinha. Vou colocar aqui na nossa salada. Você está comendo aqui esse ingrediente, essa salada deliciosa, que tem o leve adocicado do funcho. E você vem com esse salgadinho, a vinagrado da azeitona. Fica interessante, é uma combinação legal. Vou colocando aqui. E agora, a gente vai colocar aqui laranja. E laranja na salada, gente, fica tão gostosa. Olha só que corte legal que a gente fez aqui. Deixa eu te ensinar a fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar aqui a laranja. Eu gosto de usar a laranja Bahia, nesse caso, porque ela não tem semente. Então, você não precisa preocupar de tirar a semente nesse tipo de laranja. Mas você pode usar as outras também, só para uma questão de praticidade. Cortei no meio. E aqui eu vou fazer um triangulinho, para tirar o miolinho, o bagaço, né? Que tem uma parte maior aqui. E agora, só virar ela aqui do outro lado. É importante você estar com uma faca afiada, porque senão você vai, na hora que você está fazendo isso, vai acabar amassando a laranja toda. E aqui a gente consegue ir e tirar, assim, os pedaços. Que a gente fala o corte supreme. Olha só que legal. Então, ele fica bem bonito aqui na salada. Vou colocar alguns aqui no meio e vou deixar alguns pedaços para colocar por cima, para a gente enfeitar. Deixa eu colocar mais alguns aqui. E agora a gente vai misturar e temperar essa salada. As folhas do funcho eu deixei aqui para a gente colocar por cima, porque elas são bem bonitas, viu? Lembra a erva doce que eu estava te falando. Sal. E o temperamento é bem simples, tá? Você pode, inclusive, por exemplo, na hora que você está descascando aqui, cortando a laranja, se sair um pouco do caldo dela, reserva para você poder colocar aqui também, viu? Azeite. E aí, agora a gente só mistura. Olha só que salada bonita, que salada diferente. Interessante para você pegar e surpreender o pessoal aí em casa. Hum, estou doida para experimentar aqui junto com a minha tortilha. Bom que agora a gente já deixa ela aqui pronta. Depois eu vou montar para deixar ela bem bonita. Mas, essencialmente, é essa a nossa salada maravilhosa, espanhola, colorida. Vamos voltar para a tortilha? Olha só. Aqui ela, basicamente, já começou a dourar bem. E agora eu vou soltar aqui do lado. Ó. Hum, já está linda. Já está bem soltinha. É importante a gente fazer isso numa frigideira antiaderente. E você vê que aqui no meio, ela ainda está um pouco mais líquida. Você pode inclinar a sua frigideira para ela vir aqui para o lado. Mas o meu aqui já cozinhou. Então, se por acaso o seu tiver um pouco mais líquido, você vai pegar, vai chegar um pouco para o ladinho. Aqui, o seu omelete vai levantar de forma que o líquido venha aqui para o lado. Aqui, a gente pode fazer de duas formas. Se você tiver uma frigideira igual a minha, é só você pegar, junto e virar. Precisa de um pouco de coordenação para isso. Mas aqui eu vou fazer com um prato para te mostrar para quem não tem duas frigideiras iguais em casa. A gente tira do fogo. Com um prato, pode colocar aqui dentro. Só virar igual um bolo. Se tiver alguma parte... Olha só aquela casquinha que eu tinha te falado. Que coisa mais maravilhosa. Aqui estão com alguns ingredientes que ficaram no fundinho da panela. Só a gente tirar, não tem problema. Volta aqui, coloca mais um fiozinho de azeite. E agora, com cuidado, a gente escorrega aqui a nossa tortilha para dentro da frigideira de volta. Para ela dourar bem aqui do outro lado também. Vou dar aqui mais uns quatro minutinhos. E é o suficiente para ela ficar pronta, deliciosa. Hum, omelete saladinha, gente. Olha só que maravilha. Olha só. Mas presta atenção nessa tortilha. Vamos cortar aqui. Porque eu quero te mostrar lá dentro. Como que ela fica suculenta, parecendo uma torta mesmo. Linda. Gostosa. E com aquelas camadas de batata e de todos os outros ingredientes. Presta atenção. Olha isso aqui. Olha essa fumacinha, gente. Quentinho, gostoso. Isso aqui, para você servir para a família toda, é um espetáculo. E aqui, claro, vou colocar aquela saladinha maravilhosa. Só passar para cá, ó. Que vai ficar mais fácil de eu servir. Olha aqui. Essa salada caprichada. Vocês viram a apresentação aqui, gente? Como é que ela fica linda? Aí você pega alguns pedaços da laranja, coloca assim por cima. Para realçar. Olha que beleza. Minha boca já virou piscina. E agora é aquela hora boa da gente experimentar. Vem comigo. Vem dar essa volta ao mundo. Lá na Espanha. Nossa, gente. Isso aqui tem um sabor. Vocês têm que experimentar aí em casa. Nossa, aquela comida que abraça. Gostosa demais. Você pega assim, a batata. Está cozidinha, cremosa. Mas ainda com uma certa resistência. E aí você vem com o ovo, que já está temperadinho, com todos os outros ingredientes. Aí vem aquele, o nosso presunto cru, o Ramon, que vem... Nossa. Gente, vocês têm que fazer em casa. Por favor, façam essa receita. Vocês merecem esse carinho. E aqui, eu vou na saladinha, né? Que aqui... Essa aqui é aquela refeição super saudável. Toda aromática. Porque o funcho, ele tem um sabor adocicado. E aí vem o salgadinho que a gente temperou aqui, com o azeite, com essa laranja. E com o fresco aqui também da salsinha. Nossa. Como combina. Parece assim, aquela dupla perfeita, arroz com feijão. Ai, que delícia, gente. Adorei. Ó, mais um carimbo no nosso passaporte aqui do Juntos na Cozinha, hein? Que maravilha, que delícia. E sabe o que é melhor? A sua companhia e você aqui comigo. Obrigada, gente. Mais uma vez pela sua companhia. E te vejo na próxima. Beijo, seus lindos. Vamos continuar comendo? Porque a gente gosta. Tchau. 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 Tchau.